Música 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 Entendeu a parada de marcar o inimigo com a letra T? Ah, entendi Vamos lá para o Argo No jogo Argo Música 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 Tem um cara lá embaixo Mas o ideal é não atirar ainda Mas não atire ainda, eu não entendi Tá muito longe Tem que ficar com o CapBlock segurando para poder falar que senão Música É não, é só falar que Que tá fora da linha Aí no caso Não pode ser visto Eu fiz a linha bem mal feita Porque eu tenho que fazer de dentro das caminhas Fiz rapidinho só para você ver E outra coisa Sempre quando o cara estiver longe não atira Porque se tu dar um tiro, tu entrega pela localização Aí os bootcamp e tudo que é assim Então é atirar só quando Ou para matar mesmo Ou para matar E se tu atirar longe e não pegar Aí fica Ou então se tiver silenciador Depois no level 4 No level 5 Já dá para ter uma arma com uma Uma mira holográfica E Um silenciador Porque cada um desses Lips É... Dois pontos Dois skill points E quando tu sobe de level É um skill point É difícil pra caramba esse ponto hein É, cada vez que skill point Se tu jogar numa sala boa Que os cara não ficam forçando o respawn Essas coisas Sobe muito não Sim Tem um ali Dá um ali Dá um ali Não se vea, eu não sei Achei Achei Em despede Você vai ter? Sim Corntei Eu vou tirar depois Agora Cauta 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 Caiu Ah, então, outra coisa, cara, tu percebe uma defesa gigante quando tu tá nessa arma e muda para as melhoras, porque essa arma aí, se tu não der direto na cabeça, Ah, não mata ninguém, tá louco, atira. Tem que dar muito tiro para matar os caras, os inimigos estão sentando corretes. Atira, 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 parece que eu mato ninguém. Mas se tu acerta na cabeça, são menos tiros, mas essa é a mesma que mesmo no colete, já dá um estrago. Não tô vendo da onde veio tiro, não. É aqui, ó. Dentro da casa? Ela era debetada, vamos continuar indo fora. Ai, ai. Aqui. Ah, me mataram. Puta, que pariu, me mataram. Não tem como não dar respawn. Mataram. Nesses casos, quando é executado, não tem o que fazer, mas... É quando um cara te dá um tiro, te derruba e depois já te executa. Ó, peguei uma arma com mira agora. Pouco tiro, né? Só algo... Tu caiu? Onde tu tá? Ele tá vindo em salvar aqui, dá bastante conta. E cuida que aqui na esquina tem um caixa. Onde? Me meto os costos. Vem. Pegue as mãos do chão. Fica firme, fica firme. Deu. Fiz o gui. Peguei o cara aqui na frente. O cara parado ali no tonel. O cara desviou. O cara desviou. Mas eu não vendo mais ninguém. Não tô vendo mais ninguém. Fala. Ó, esse que tá... Esse que é o granadeiro. O granadeiro é que usa um chapéu ou um boné. Tem que ter um que ver dois e um de... Eu não tô vendo, cara. Tem que ter um que ver dois e um de se tiver de boné, vai no de boné. Ah! Já matou, tá? Cai, cai. Eu não tava vendo o outro. Eu tava procurando, eu tava vendo o tiro raspar em mim, mas eu não tava vendo não. Onde tu vai enfiar essa arma aí? O cara cai, levanta e fica jogando no chão. O cara, o de boné ou chapéu são os que... São os granadeiros. Se ele tem que matar eles primeiro, se eles fazem estragos... Não vem nem. Tá vendo? É da esquerda aí na curva. É da esquerda aqui na curva. Só tem um... Mais dois. Tu viu alguma coisa, uma cápsula, alguma coisa ali no meio da rua? Mas tu viu alguma cápsula ali no meio da rua? Cápsula ou não? Cápsula eu não vi não. É, o Paulo Eduardo parece um esquerdo. Ah, granada. Onde tem essa? Tem um granadeiro lá na frente. Peguei mais um. Peguei mais um. Caralho, tirou tem uma. É da... Não tô direito. Não tô... Mais um caiu. Tem um nas costas aqui. Eu não tô conseguindo ver ele. Vou te dar certo aí pela outra porta ali pra ver. Ah, não tem outra porta. Onde é? Barulho, hein? Tem barulho. Não é? Mas não caiu. Matinho do lado. Pô, tá todo mundo aqui. Seguinte, afrontar a porta. Três. 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 Se tu chegar aqui em mim, é na... Tá bem de frente pra mim O que eu sei? Ó, vai virar pra direita e sai de frente Já era Ai, revive! Reviva! Não vá para a luz! Na real... Na real, tá bom pra jogar um... Tem... Tem um cara que é... O cara pode ter de forma pra perder o bônus Ah, tá jogando de detinho Ah, derrubou, derrubou Caralho, não vi, não dá nem tempo Aqui na frente, na minha frente, na minha frente Não sei se tá vendo ali, tá bem na minha frente No cantinho ali, ó Na frente desse poste aqui, ó Elétrico Ali, tá vendo? Ó, tá avançando, tá avançando Vou pra casinha Vou pra casinha Da esquerda Ai, estou vendo a luz Estou vendo a luz Estou vendo a luz Se ele for olhar pro cara e aparecer uma arma no meio Um símbolo tipo de... De looping Quer dizer que tu pode pegar as coisas do cara Ai, geralmente ele tem granada ou um negócio pra reviver Pra recuperar a energia Esse eu já peguei Mas tem... Todos eles tem Deixa eu trocar de arma aqui Eu peguei uma granada dessa de fumar Ai, 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 ai Pô, susto Ó o argo ali, ó O argo tá saindo aqui Mura de... O que é que eu fiquei aqui? Granada aqui Granada, 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 granada Aquilo ali era granadeiro Quase, ouvi a granada batendo no chão Caiu É, atirou direitinho A única coisa que os caras esticam um puto É quando tu força e responde Quando tu cai Aí tu segura o espaço Pra mim pra... Se der e sair de novo Entendeu? Não tô vendo Nem eu Tô fazendo um negócio pro lado Agora eu peguei a linha amarela Agora eu peguei a linha amarela Tem um ali ainda, tem um ali Vai maluco, corre Corre que tirotei vai ficar insano Não A gente tem... Ai, carai A gente tem que pular do muro Não sei se tem que seguir naquela direção do dia do traçado. Não pula o muro não. Não pula o muro. Não pula o muro. Não. Não tem como. Tem um cara atirando da frente. Só o vaso. Só o vaso. Só o vaso. Tá aqui na frente, ó. No poste? Ele tava no poste. Agora eu não vi pra onde ele foi. Me abaixei. Ali, ó. Caiu. Corre. Peguei. Peguei. Peguei, peguei. Caralho, não dá pra falar e correr ao mesmo tempo. Sim. A não ser que crie aquele Discord lá no gol. É, tem Discord. Eu chamei ele no início da Steam também. Mas o pessoal usa o cheque do jogo mesmo. Escolhe. 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 Escolhe, malandragem. 140 metros. Meu Deus. Essa é uma corrida pra morte. Em campo aberto. Corrida pra morte em campo aberto. Corrida pra morte em campo aberto. Eu fiz uma cagada pra vocês. Peguei uma arma... Escolhe. É isso, tá?